Olá, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe pra vocês o open box da revista do ciclo 10 de 2021 da Natura, tá bom? Abriu o ciclo aqui pra mim. E vamos lá, eu fiz um pedido cravado de 80 pontos pra pedir a revista. Vocês sabem que toda vez que abro o ciclo eu fico de olho lá pra fazer o primeiro pedido, independente se eu tenho pedido de cliente ou não. E dessa vez não tive nenhum pedido de cliente, tá bom? Então eu já peço pra você que assista o vídeo da revista, que deixe seu like, que vai lá assistir. Na verdade, eu vou postar esses vídeos ao contrário, né? Então vocês já vão ter assistido, né? O vídeo do ciclo 10 já vai estar disponível na hora que eu postar esse aqui, tá bom? E de qualquer forma, deixe um like nesse vídeo também pra me ajudar, pra me incentivar a continuar fazendo esse primeiro pedido pra eu conseguir trazer a revista nova sempre na maneira mais rápida do que eu conseguir, tá bom? E vamos lá, gente. Aqui eu encomendei mais sacolas. Pra quem assistiu o último Open Box, vocês viram que eu comprei sacolas e amostras. Ainda precisava comprar mais, porque eu não gosto de deixar na casca. Então eu comprei aqui, eu não lembro exatamente os números, mas tipo, ó, um pacote da sacola PP. Mais um sacote, sacote. Mais um pacote da PP, certo? Com 10 unidades. E pedi 3 do Mini. Ai, que bonitinho que tá. Ó, esse aqui é a sacola Mini. Eu gosto de colocar maquiagem. Tá bom? 3 do Mini. Aqui só escapou um pouquinho. Um pedido bem básico assim, tá, gente? Vamos lá. Aqui eu pedi aquele combo. Gente, o que que é aquele combo do Mamãe Bebê? Pra você que assistiu o vídeo da revista do Ciclo 10, viu que eu fiquei louca a hora que eu vi. Gente, 3... 3... 3 reais. Tô brincando. 3 colônias do Mamãe Bebê por 110. Ah, gente, fala sério. Colônia de 100ml. Então vem uma Mamãe Bebê relaxante aqui, ó. Dica aí pra adulto que quer dormir, que eu uso essa aí pra dormir, hein? Ele relaxa mesmo. Muito bom. Aqui eu pedi... Pedi não. Vem no combo também a colônia do Mamãe Bebê tradicional. E vem o Flor de Laranjeira, que é uma versão do Mamãe Bebê que nem sempre vem na revista, né? Então pra você que é colecionador, que gosta da colônia Mamãe Bebê, é uma oportunidade de ter esse Flor de Laranjeira, tá? Gente, alguns kits do Mamãe Bebê aqui na minha região esgotam super rápido. Então eu não fiquei bobeando muito nesse, hein, não. Se por um acaso eu for fazer um outro pedido no Ciclo 10, pode ser que eu peça novamente, porque eu achei super legal. Aqui vieram amostras do caiaque oceano masculino e feminino. Certo? Esse aqui acho que veio de vir mesmo. Daí eu aproveitei a oferta do creme Ecos. Gente, eu falo pra vocês, pra estoque a melhor oferta que tem, que é essa oferta que você levando três hidratantes, sai num preço super legal, sai aí na faixa do preço da embalagem de 40 gramas, e é quase o dobro de tamanho, é maravilhoso. E eu pedi aqui dois do Ecos Castanha para os pés, porque eu estava sem no estoque. Não tem vários do grande pras mãos, mas pros pés não tinha nenhum. Então eu pedi dois pros pés e pedi um Ecos Maracujá, porque eu vendi também o último que eu tinha. Ó, esse aqui é pras mãos, Ecos Maracujá. Lindo, né? E daí eu vou divulgar aos meus clientes. Então, tá uma oferta muito boa, se você vende, fica aí a dica de você estocar, né? Compensa sempre pegar os três. Daí, gente, eu precisava, né, fechar pontos e tal, eu não gosto de ficar pegando qualquer coisa só por ponto pra fechar o pedido. Eu tento pensar, assim, se é alguma coisa que eu usaria, que eu venderia, enfim. Embora, tipo, colônias, quando a gente pega aquelas colônias na promoção imbatível, geralmente o valor do ponto é bem baixo. Mas, às vezes, a colônia que eu não vendo, e sabe? Pra ficar travado no estoque, eu prefiro nem pedir, assim. E daí eu fiquei de olho nessa oferta da águas, né, Natura Águas aqui. Eu falei, ai, meu Deus, e agora? Devo pegar? Pego? Não pego? Eu sei que aproveitei, gente. Levando três, cada uma saia R$39,90, alguma coisa assim. E eu peguei duas águas de abuticaba. Por que eu peguei duas? Porque uma, mais pra frente, eu vou querer pra mim. Porque eu já usei água de abuticaba. Inclusive, eu acho engraçado que algumas meninas comentam, assim, comigo. Ai, Tamires, você que gosta desse estilo de fragrância e tal. Você já usou água de abuticaba e tal? E realmente já usei, né? Parece que é infinito, 150ml. Não vai acabar nunca. Esse aqui é maior ainda, né? Mas, mesmo assim, ele dura muito comigo. Mas, mesmo assim, eu tenho saudade. Então, comprei aí. E para fechar o trio, que levando três que tinha, Que esse preço seria aplicado, Eu comprei o Águas Lírio, tá? Eu ouvi falar muito bem dele. Mas, infelizmente, não tem amostra, tá? É igual o Ecos Astorac. É igual o Intuição. Tipo, eu fico muito curiosa de saber se eu vou gostar ou não. Mas, daí, como eu não tenho amostra, eu acabo não comprando. E, dessa vez, eu comprei o Lírio pra fechar o trio, Pra aplicar a oferta, né? Mas, vou ficar de olho aí. Vou ver se eu assisto mais algumas resenhas, Porque eu tô na esperança de abrir ele. Né? De, sei lá, abrir e gostar. Porque se eu abrir, aí tô ferrada. Se eu não gostar, como é que vai vender, né? E aqui, comprei uma válvula pra 170ml, né? Porque essa aqui tem que ser a válvula nova pra linha Águas. Eu acabei de comprar uma do 150ml, aí veio a Natura e trocou. Aí, eu tive que fazer o quê, né? Comprar mais uma do 170ml, porque eu não suporto usar perfume no dedinho. Assim, no máximo, mamãe e bebê, e olha lá. Aqui, eu comprei uma sacola do Crer Pra Ver. Não, sacola não. É um cartão em envelope. Dá pra gente abrir? A minha líder faz... Faz... Como fala? Desaf... Não é desafio, gente. Faz campanha. Pra gente ir... Pra participar do sorteio, caso você envie Crer Pra Ver. Aí, tipo, vocês percebem que eu quase nunca compro, né? Tive um problema, inclusive, esse ano com o Crer Pra Ver. Peguei um... Meio um ranço. Não do programa, jamais. Não entendo. O programa é maravilhoso. Mas, assim, eu fiquei meio desconfiada nos valores. O que aconteceu? Eles anunciaram a garrafa do Crer Pra Ver por um preço. Tava lá, tirei print e no sistema tava cobrando o outro, o dobro do valor. Eu falei, não, tranquilo, né? Vou salvar o print aqui, vou resolver. Gente, eu fiquei meses e meses e meses e meses. Gastei muito meu tempo tentando entrar em contato com a Natura. Ninguém resolveu o meu problema. Paguei o dobro do valor no produto. Mesmo tendo a prova, mesmo tendo o print, Natura tava nem aí pra mim. Não resolveu um problema. Daí, eu fiquei desconfiada a partir daí, de comprar Crer Pra Ver e vir cobrando um valor diferente, sabe? E daí, dessa vez eu enviei que tava... Acho que era 2 reais esse cartão aqui, ó. Bem bonito. Deve ser reciclável, né? De material reciclável. Enfim, não vou guardar não, pra não demorar. Aqui veio a amostra do Lumina, que era... Esse aqui foi do 80 pontos que eu troquei, tá? Lumina Anticaspa. Por quê? Uma cliente minha quer comprar o perfume pra cabelo do Lumina. Só que ela usava do Plante. E, gente, vamos combinar que a fragrância mudou e muito, né? E daí eu falei, nossa, já que tem a oportunidade de comprar, né? De ter essa amostra que vai ter o cheiro do Lumina, vou enviar pra ela. Aqui veio a minha Natura do Ciclo 12. Com a capa do Essencial exclusivo. Aqui veio a minha revista digital. Minha Natura digital. Não sei por que eu dei impressa. Fiquei procurando no app e não achei. E aqui a revista do Ciclo 12. Ihuuu! Provavelmente, então, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo da caixa, a revista do Ciclo 12 já vai estar no ar, tá bom? Então, eu vou estudar pra gravar pra vocês. E vou postando aí. Então, comentem bastante, curtam bastante pra me incentivar, pra continuar fazendo esses primeiros pedidos nessa caixa sozinha aí, pra poder receber a revista e gravar com muito carinho pra vocês, tá bom? Gente, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe um like no vídeo se você gostou. Se inscreve aqui no canal. Ah, o esmalte que eu tô usando é da Anitta. Se chama Charme. Acho que é isso. Vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá bom? E se você quiser comprar a Natura comigo, você pode comprar lá no meu espaço. Opa! Eu sempre deixo o link aqui na descrição do vídeo. E você pode usar o cupom TAMAIO pra conseguir 15% de desconto na sua compra, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Tchau, tchau.